Fala galera, beleza? Tudo bem? Bem-vindos ao Home Triple número 15. Nossa aula de hoje aí, previsão de uns 45 minutos mais ou menos e você vai precisar aí de um bastão, um pezinho, o que você tiver de peso aí querobel, halter, galãozinho, mochila com peso, anilha e uma cadeira, um sofá, um puffer que a gente vai fazer uma mobilidade que a gente vai usar um apoio. Se não tiver aí, você faz na parede e tá tudo certo. Beleza? Solta a vinheta. Bom, vamos lá. Para a estrutura de aula hoje aí, três partes também. Mobilidade, depois a gente faz aí um arm-up com quatro rodadas e para fechar a nossa tarefa aí final, hoje é um super tabata, então são quatro protocolos de tabata na sequência e somando 16 minutos. Beleza? Vou mostrar a mobilidade, vou mostrar os exercícios do arm-up e volto aqui para explicar os detalhes da nossa tarefa de hoje. Bom, vamos lá, galinha, então, ó, pela nossa mobilidade, bastão, pegada aberta, gira, passo 20 rotações, beleza? Bateu na frente, atrás, conta um, na frente, atrás, conta dois, tenta sempre manter esse cotovelo bem estendido. Pega uma cadeira, um puffer no seu sofá e o que você tiver, vou usar essa cadeirinha aqui de praia, vou fazer uma olhadinha no meu ombro, ó, peço estendido, joga o peito lá para baixo, ó, beleza? Vou segurar 20 segundos nessa posição, se não tiver uma cadeira legal, você pode fazer isso na parede também, tá? Vai na parede, flexiona o quadril 90 graus, afunda lá o seu peito em direção ao chão, segura 20 segundos, dá na mesma, sem problema, vai para o chão, posição de prancha, hein? E começa a alternar os joelhos, mountain climbers, 20 movimentos alternados, beleza? Duas voltas desses três elementos. Vamos lá galera, então, o nosso warm-up aí, nosso aquecimento, a gente vai fazer o trabalhinho de fortalecimento de ombros também, elevação lateral, então estabiliza bem lá seu corpo, sobe até a altura do seu ombro e desce devagar. Se você não tiver dois halteres aqui, ou dois caribéis, como eu tenho, você pode trabalhar com o braço de cada vez, então estabiliza, pode apoiar, passa um lado, 12 de um lado, depois troca e vai 12 do outro, beleza? Vou para o chão, posição de prancha, aqui invertida, né? A ponte, e vou fazer o foot break, sempre tocando a mão direita no pé esquerdo, mão esquerda no pé direito, beleza? Sempre este joelho vem em direção ao seu peito, tá bom? Evita o máximo fazer sem movimento de rotação. Traz para o peito, traz para o peito, beleza? 20 movimentos alternados. Volta lá para o pezinho, fazer um movimento de swing. Quero ver o swing ou o tele-swing, ó. Vai lá em cima, esporra de quadril, começa a ter essa ação forte do quadril, espera o peso voltar, faço 12 repetições e vou para o chão de novo. Para finalizar, rola o kicks, entra na posição de rola, ó. Então, enrola bem o seu tronco, o braço lá em cima e devagar, controlado 20 movimentos de chute aqui alternado. Beleza? Então, esses quatro elementos, eu faço quatro rodadas para o armário. Bom, tarefa de hoje, então, como eu falei, é o Super Tabata. Então, são 16 minutos, quatro protocolos de quatro minutos, né? Somando 16 minutos, sempre executando 20 segundos, o máximo de repetições que você conseguir. Então, põe a intensidade ali e tenta realmente extrair o máximo que você puder dentro de 20 segundos. Descanso 10 e faço essa transição para o próximo movimento. E assim a gente vai sempre 20 por 10 dentro desses 16 minutos. Beleza? Depois, a gente tem uma lista de oito exercícios e a gente vai ficar no looping, né? Repetindo esses 16 minutos aí. Primeiro exercício, push press, né? Com o braço só, o one armário, push press, direito, braço direito. Máximo dentro de 20 segundos, descanso 10. Vou para o chão, faço o hollow com o press. Então, é um movimento de hollow, né? De abdômen, como a gente fez no arm up. Só que agora é o hollow mais o press. E aí, Dad? Faço o máximo de movimentos em 20 segundos. Beleza? Descanso 10, aí vou inverter. Vou fazer push press, o máximo, com o braço esquerdo. Vou para o chão, faço o hollow com o press braço esquerdo, o máximo, dentro de 20 segundos. Beleza? Quinto elemento, remada curvada, né? One arm row. Então, você entra na posição de remada. Vou mostrar para vocês essas posições, todos os movimentos. Remo o máximo que eu conseguir. Braço direito. Vou para o chão abdominal vela, o máximo que eu conseguir em 20 segundos, abdominal vela. Depois, remada com o braço esquerdo, o máximo em 20 segundos. 10 segundos de descanso, transição. E abdominal, vou no chão, né? Fazer os tisorinhos, que é a tesourinha com bastante amplitude. Beleza? Então, esses são os oito movimentos, né? Então, sempre alternando direito e esquerdo. E a gente repete aí quatro rodadas, beleza? Vou mostrar para vocês todos os movimentos e ajustes necessários aí. Bom, galera, então, para a nossa tarefa vai ser o Super Tabata, como eu expliquei. Então, 20 segundos de execução. 10 de descanso. Primeiro elemento, ó. Push press, para no ombro. Cotovelo à frente, ó. Agacha o cutinho, encaixa o quadril. Transfere lá para cima. Espera esse putinho chegar no ombro. E aí você agacha de novo. Espera o quadril encaixar. Transfere lá para o braço. 20 segundos. O máximo que você conseguir de push press com o braço direito. Descanso 10. Vai para o próximo. Então, é o hollow com o press. Então, trava esse pezinho no seu ombro, ó. Venho para a parte de cima. Balança lá atrás. Venho para cima. Sempre quando você sobe no hollow, você faz essa empurrada, esse press. Beleza? 20 segundos com o braço direito. Depois você vai só inverter. 20 segundos. Push press. Braço esquerdo. Máximo. Tenta igualar os lados. Busca sempre trabalhar por igual. Depois, peito rolo. Parte de cima. Desenvolta. Se precisar, ó. Coloca o seu calcanhar lá no chão, ó. Coloquei. Ficou um pouquinho mais fácil, ó. Se você consegue trabalhar com o calcanhar fora, melhor ainda. Beleza? Braço esquerdo. Então, eu faço direito e direito. Depois, esquerdo no chão e esquerdo. Próximo time. Remada. Estabiliza. Cotovelo vai lá para o teto. Traga esse peso no peito. 20 segundos. O máximo de remada com o braço direito. Vou para o chão. Abdominal. Vela, ó. Jogo lá para cima. Perna estendida. Tirando o quadril do chão. Para diminuir a carga, eu posso fazer aqui, ó. Flexiono. E eu tiro um pouquinho essa carga. Ou, mantenho sempre flexionado, só tirando o quadril. Beleza? 20 segundos, o máximo de vela. Vou para o lado esquerdo e remo para a esquerda. Máximo de remada com a esquerda. E para fechar, eu vou para o chão de novo. Espalho bem a lombada. Ativo só um pouquinho no ombro. Antebraço. Esse movimento a gente precisa de amplitude, ó. Seisor, que é a tesoura. O máximo em 20 segundos. Beleza? Então, são 16 minutos de tabates. Então, todos esses que eu te mostrei, deram 4 minutos. 20 por 10, 20 por 10, 20 por 10. Quando bater 4 minutos, você vai ter feito essa lista inteira. A gente vai rodar 4 vezes para fechar a nossa tarefa aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Bons treinos. Não se esqueçam de assinar o canal e ativar o sininho para receber notificação todos os dias. Todos os treinos que a gente manda aí diariamente. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.